Fala aí rapaziada, tudo tranquilo aí pra mais um vídeo de PES 2018, nosso rumo a estrelato aqui no Parmeira né E é o seguinte velho, chegamos ao final aqui, por enquanto, eu acho que é o final, espero que seja o final aqui do nosso passagem pelo Parmeira Rapaz, é o seguinte moleque, chegou aqui o dia da janela de transferências, Copa da Rússia também chegou, a gente vai jogar a Copa A gente foi convocado pra seleção, temos aqui, antes da estreia na Copa do Mundo, que o Brasil vai estrear contra o Marrocos Temos o primeiro dia da janela de transferências, então eu vou jogar essa Copa do Mundo, vou jogar a Copa do Mundo aqui ó E depois eu vou decidir o meu futuro, se eu fico no Brasil, se eu vou pra Europa, se eu continuo no Palmeiras, se eu vou pro time brasileiro Eu não sei o que vai vir de proposta, não dá pra adivinhar, então a gente vai ter que esperar Mas antes, a gente tem o nosso último jogo aqui, pelo Palmeiras contra o Esporte de Recife, depois sim, abre a janela e aí Copa do Mundo, beleza? Vamos lá então, fazer o nosso último jogo com a camisa do Palmeiras de momento A torcida já tá naquele clima despedida, eu tô naquele clima despedida, eu acho que é a minha última partida, mano Tenho quase certeza, porque não é possível que não vai vir proposta pra nós, depois de tudo que a gente ganhou, né? Então vamos lá, e ainda mais jogar na Copa do Mundo pela seleção, pô bicho, não é possível que não venha proposta num time europeu, né? Vamos lá então, último jogo, partiu, contra o Esporte, o jogo é fora de casa e eu voltei de contusão Faz dois jogos e ainda não fiz o meu gol depois que eu voltei de contusão, mano, ainda não fiz o meu gol, infelizmente Dei assistência, joguei bem, mas ainda não fiz o meu gol Bom, peço pra você já arrebentar no like, vamos bater 3 mil likes aqui nesse vídeo Uma estrelada todo dia, 6 horas da tarde pra vocês aqui, 18 horas, né? 6 horas, não sei como é que vocês preferem Todo dia, belezinha? Vamos lá então, jogão contra o Esporte, na casa do Esporte, molecada Vamos lá, hein? No PES 2017 eu comecei no Esporte, comecei jogando no Esporte de Recife É isso mesmo, vamos lá então, moleque, vamos dando Vamos lá, cabelo verde, hein? Pidei meu cabelo pra quem não tá ligado É isso aí mesmo, e bora Rapaziada, lembrando das camisetas aí, quem quiser comprar as camisetas de time Tanto Barcelona, Real Madrid, PSG, tenho todas elas à venda no Mercado Livre Todos na link da descrição, pode comprar totalmente seguro Apenas R$35,90 a camiseta pra você, replicada a original, beleza? Ó, pra vocês estão olhando, ó, símbolos em cadeia desse lado Ó, símbolos em dadidas, ó, bordado, top, mano, 100% réplica top, moleque, 100% qualidade Ô, mano, eu tô brabo ali, o Esporte não faz, ninguém faz nada Só dá Esporte no jogo, ninguém faz nada Nossa, o Palmeiras não tá lá, aquelas coisas Vamos brigar pela liderança do campeonato Eu quero sair deixando o Palmeiras na liderança Não sei, ó, não sei se vai ser possível Mas eu vou tentar sair daqui deixando o Palmeiras o mais perto possível do título Vixe, ó, nossa, quase o Esporte abriu pra cara aqui, moleque Boa bola aqui, moleque, bota lá na ponta, né, do Leste Que bonito, bonito, bem nóis Vem nóis, cruza, gente, cruza, gente O Egid demora demais pra cruzar essa bola Aí o Dudu fez aquilo Cês tão vendo aí Ih, bola sobrou pro Nandão, vamos ver Ah, não, caras Ei, caras, que tapa errado na bola, hein Caramba, moleque, como que essa bola não foi pro gol, mano É, falta de overall alto Mano, meu overall não sobe A molecada tava comentando isso, eu tava olhando os comentários A molecada tava comentando Nandão, seu overall não tá subindo, cara Realmente não tá, mano Tá travado no 75 ali Não sobe Eu faço o gol, eu jogo bem Tá certo que eu me machuquei ultimamente É, mas, cara, mesmo assim Meu overall não sobe, velho Eu tô começando a ficar preocupado com isso Espero que não tenha bugado Ó, bolão do Dudu pro Nandulek Saiu de mim, mano Saiu ali da minha perna Ó, ó o goleiro Ó o goleiro fazendo um arte Vai, Nandão Ah, eu cavei por cima, moleque Caramba Eu fiquei esquisito Eu falei, se eu faço esse gol, eu sou um gênio Se eu faço o gol, eu sou um gênio Ó o Dudu e o goleiro Dividindo a bola Ó Ah, cara Como que não entrou, mano? Bolão aqui, moleque Bolão aqui Vamos lá Olé, pra lá, pra cá Moleque, tá dividindo pra me dibrar mais É o que eu tô fazendo nos últimos episódios Isso Cortei bonito Vamos ver, Nandão Trouxe pra direita Vou tocar lá dentro Que os partes tá bem colocados Vou fazer, filho Ah, moleque Tá lá dentro, é rede Gol do Parmeiro Egídio Rapaz Tomar gol do Egídio, esporte Ô, esporte Vamos, vamos combinar aqui Tomar gol do Egídio É pra acabar, hein, moleque Mano 1x0 Gol do Egídio É isso aí, Les Olha lá como fizemos bonita jogadinha aqui Ó Pintamos pra lá Pintamos pra cá Sai mesmo Rolê pro meio da área Gol do Egídio, cara 1x0 pra nós Isso que interessa E aí acabou, rapaziada Fim de primeiro tempo 1x0 Gol do Egídio Sai mesmo Vamos lá pro segundo tempo Que eu ainda não fiz o meu gol Tá faltando o meu aqui, mano Será que eu não vou fazer meu golzinho Despedido do Parmeira Caramba, mano Dei assistência Mas assistência não é gol Uh, 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 uh Mano Eu dibrei os caras bonitão agora, hein, moleque Dibrei os caras top agora E a bola tá com nós E a bola tá com nós Corta mais um Nossa Fui cortando pra lá Pra cá Quanto só pra nós Mano, eu dei uma jogada em cima do cara Aí o cara derrebentou no carrinho O jogador do esporte ficou bravo comigo Eu tô com medo de me machucar, velho Porque daí eu perco a Copa Imagina Tô convocado pra seleção pra Copa Aí eu sou machucado Boa Boa Fui arrancando Cortei pra lá Pera Eu vou tocar no parça ali Que tá melhor colocado Vai, Dudu Devolve Isso Que bolão Corta esse Corta Deu certo Passei Vai pintar golaço Nossa Se eu faço esse gol é um golaço Cara Tá difícil, mano Ih, rapaz Os caras estão jogando errado ali, ó Eu dei um bolão pro Roger Guedes Vamos ver se ele vai retribuir, né Ah, Roger Guedes Ah, velho Aí eu fico puto, mano O cara não tem condição de fazer gol dali Ah, para Toca essa bola pro meio, tá Eu louco Eu fico doido da cabeça Eu fico louco mesmo da cara Vamos lá, moleque Vamos ver se vem a bola aérea Será que na bola aérea Veio Não alcancei Toca pra mim, Egidio Pô, Egidio Egidio O Egidio pode ser ruim Mas é fominha, ele não é Ó, aí, ó Aí, ó Não deu em nada Essa bagunça do caramba Que gente do céu Contra-ataque do esporte agora Toma aí, homem Mete o pé e derruba Fala alguma coisa aí, ó Chegou o Mino e tomou Isso aí, mina, doido Mino é doido, mas tomou Vamos lá Dudu Vamos lá, Dudu Não fominha não, hein, Dudu Caramba Vamos, Egidio Bota nóis pra correr Egidio botou nas costas das águas O zagueiro deu de peito pro goleiro Bom toque aqui do Tietê Isso, toquei no Roger Guedes Vamos ver se ele não vai fominha agora Vamos lá, moleque Vem descendo o time pro ataque aqui Os últimos minutos Vamos, parça Ô, meu Deus Lateral Será que eu não vou conseguir fazer meu gol? Será que eu não vou conseguir fazer meu gol? Vamos lá, gente Vamos Falta dois minutinhos Meus últimos dois minutos aqui Camisa do Palmeiras Não é possível Pera Pra lá Girei Boa Nossa Nossa, na hora do chute Fui travado, mano Acabou, rapaziada Infelizmente Não consigo aqui O meu gol Com a camisa do Palmeiras Não consegui Eu acho que esse é o meu último jogo com a camisa do Palmeiras Mas Eu não consegui Não tive chance Não tive chance A única chance que eu tive foi aquela que eu cavei, né? O goleiro O goleiro tava Brigou com o Dudu ali Eu cavei Infelizmente Não deu muita coisa não, galera Vamos avançar então Bora olhar pra frente Agradeço todo mundo aí Que me ajudou aqui Enquanto eu estive aqui no Palmeiras, né? Agora é Ir pra Copa do Mundo Foco na Copa 28 pontos ali O Grêmio tem 28 O Sport tem 31 O Sport é líder do campeonato Então a gente empatou com o líder É isso, molecada Vamos lá pra seleção E aí A gente decide o nosso futuro Aqui no Palmeiras Como é que vai ser Beleza? Vamos avançar Ó, abriu a janela aqui Ó, o tal do Charlson Entrou para o grupo O Palmeiras contratou um jogador chamado Charlson Não sei quem é Tá aqui, ó A janela de transferências tá aberta Vou avisar caso você receba ofertas É... Não se sinta em ver... Não sinta vergonha em avisar o clube Que número que você quer da sua camisa Eu vou continuar com a 9 aqui Se eu continuar no Palmeiras, né? O moleque tá vendendo pra mim usar a 10 Mas eu vou continuar com a 9, eu acho, mano Não sei, comenta aí, talvez Palmeiras me garantiu Que quer que você continue O clube está oferecendo um bom dinheiro Mas eu ficaria de olho Em algo melhor se fosse você É importante fazer uma escolha inteligente Pode deixar, meu chapa Bom, rapaziada Temos a estreia da Copa do Mundo, moleque A estreia da Copa do Mundo É Marrocos e Brasil Eu sou reserva na seleção brasileira Pro Felipe Coutinho Ô, Felipe Coutinho não Pro Roberto Firmino Ó o ataque da seleção, mano Neymar Coutinho e Roberto Firmino Oscar, Rafinha E Fabinho Alexandre Thiago Silva Marquinhos E Bruno Bruno quem? Bruno Pérez Nem sei de onde é Do Roma, né? E o Alisson ali Aí no banco tem Douglas Costa Dudu, William E Nando Leque São esses 4 atacantes reservas Temos Paulinho Alan Casemiro Marcelo João Ó o time do Brasil, moleque Pra Copa E cadê o Gabriel Jesus? Não acredito que o Gabriel Jesus não veio Esse cara não chamou o Gabriel Jesus, mano Sacanagem, né? Bora lá então Eu vou ficar no banco de reserva E assim que eu entrar Eu volto com vocês Estreia da Copa do Mundo Marrocos Brasil Beleza, rapaziada Acabei de entrar aqui, mano Tava até quase dormindo na cadeira Entrei no lugar de quem? Deixa eu ver no lugar de quem que eu entrei aqui rapidão Porque a gente precisa ter um esquema tático aqui, né? Entrei como ponta direita No lugar do Roberto Firmino Então vamos lá pra nossa Ponta direita aqui A falta 5 minutos pra acabar, mano Coloca mais tempo o Tite Pô, bicho Mas beleza Colocou Pelo menos colocou, né? Pelo menos eu entrei aqui um pouquinho Tô pisando aqui no campo Copa do Mundo Nossa E eu tô com o cabelo verde Eu tenho que tirar desse cabelo pra jogar a Copa Vou tirar Porque ele tem nada a ver jogar a Copa Com o cabelo verde, né, mano? Vou arrancar esse cabelo aqui, rapaziada Bola Bola do Marrocos ali Quase que os caras empatam 1x0 só o Brasil Não tá lá aquelas coisas não, hein? Não tá lá aquela vantagem Tô vendo vantagem toda, não Vamos ver se a bola vai chegar em nós aqui ou não Ô, meu Deus Eu não vou relar na bola mesmo Vai acabar o jogo aqui Eu não relei na bola, parça Ah, o Brasil tocando bola Olha, o Dudu entrou também, ó Entrou no lugar do Firmino Não sei no lugar de quem o Dudu entrou, não Olha lá, acabou Nem relei na bola, mas beleza Vamos avançar aqui, então Primeira Primeira Gol do Neymar, né? Ganhamos aqui 1x0 Primeira rodada da Copa do Mundo 1x0 pra nós, Gol do Ney Bom, vamos lá Tem mais um jogo aqui da Copa do Mundo O segundo jogo é contra a Rússia A Rússia que perdeu na primeira rodada pra Itália O nosso grupo tem Brasil Rússia, Itália e Marrocos A gente venceu do Marrocos A Itália venceu da Rússia E agora a Rússia vai ter que buscar os pontos aqui com nós, moleque Vamos lá Eu tô no banco de reserva mais uma vez, rapaziada Assim que eu entrar eu volto com vocês Vamos avançar a segunda rodada da Copa do Mundo Eu vou jogar pouco essa Copa do Mundo, viu? O meu foco é a Copa de 2022 Essa da Rússia 2018 aqui A gente sabe que eu vim só pra ser reserva Se por acaso chega a machucar alguém eu vou jogar Mas se não eu vou ficar ali entrando 2, 3 minutinhos só no fim de cada partida Então, rapaziada, é isso aí, mano Vamos só assistir mesmo essa Copa do Mundo aí E eu entrar aos pouquinhos, né? Bora Aí, moleque, entrei no segundo tempo Ô, louco, aí sim, hein? 0x0, entrei no lugar do Felipe Coutinho Tava até caído, eu não esperava que eu ia entrar Bora sim, moleque, gostei 45 minutos, rapaziada Dá pra gente mudar a história desse jogo aqui na Copa do Mundo Jogo contra o Marrocos Eu esqueci de novo de tirar o cabelo Cabelo verde, eu preciso tirar esse cabelo aqui, moleque Vem bola do Alisson A bola é em busca da gente aqui Conseguiu o toque de cabeça e saí Vamos pra cima, Daniel Isso Toque bonito ali A bola vai sobrar pro Nandão Calma, moleque Vamos lá, capricha Vou rolar lá Ai, o carrinho ali foi brabo Carrinho foi brabo Pera Pressiona na saída de bola aqui Vamos lá, molecada Vamos mudar esse jogo aqui Boa lançamento aqui pro Nandulek Dominei aqui O Russo não conseguiu vir, não Eita bexiga, moleque Ô, louco, mano Os caras Os caras Eu já tomei três carrinhos Desde quando eu entrei Vamos lá, Neymar Tomamos essa bexiga Ah, tomar no zóio, rapaz O Neymar desarmamos aqui Ó, os caras foram e desarmou o Neymar O Neymar desarmou Isso mesmo O bagulho tá louco aqui, hein A broderagem entrou e o Ney tá da hora Vamos lá, broderagem Toca a bola, Ney Ô, Ney, toca essa bola, Ney Fominha do caramba Bom, rapaziada É... Cara, 0x0 até aqui O jogo tá complicado Tô apanhando pra caramba Desde quando eu me machuquei Eu ainda não fiz gol Faz três jogos Eu fiz três jogos Quatro jogos eu fiz Desde quando eu me machuquei Não consegui fazer mais gol, mano Depois da contusão Eu tô zicado aqui Não saiu o gol do Nandão Peraí Entrou o Dudu ali pelo jeito Agora tá o ataque do Parmir Aqui na... Ixi, moleque O Russo dominou Jogou dentro da área Olha a Rússia Ah, não acredito Foi falha minha, mano Gol da Rússia, rapaziada Tereshkova Tereshkova Sei lá como é que fala Tereshkova Sei lá como é que é o nome do infeliz Faltando dez minutos pra acabar O Brasil leva o gol aqui da Rússia Sai de errada do Alisson Nossa, véi O Alisson tentou buscar a minha ali, né Ele tentou tocar pra mim Mas aí não deu Saímos totalmente errados o Alisson Pelo amor de Deus, Alisson Não joga a bola assim não, fio Saiu um a zero pra Rússia Eu entrei Não consegui mudar o placar do jogo até agora, mano Tô ficando... Tô ficando nervoso aqui já Nossa, os russos tão batendo demais, mano Você é louco o autor do gol aí Acho que é ele Pera Vamos pegar Nossa, tá muito difícil Ixi, dois a zero Rússia, parça Caramba, véi Dois a zero Rússia Ó, Davi Luiz fazendo arte Pô, os cara tá entregando o jogo aqui, mano Que isso Tá pipocando a seleção Ó, maluco Dominou e rede Caramba, tá dando uma pipocada grande a seleção aqui, hein Ó lá, fiz a jogada aqui Vamos ver se vai dar alguma coisa Daniel jogou na área É só fazer, filho Ui, que golaço, moleque Foi o Dudu, parça Saiu o Dudu entrando fazendo o gol, ó Um golaço, hein Diga-se de passagem Bolão do Daniel Alves Olha lá, vamos ver de novo Nossa, eu comecei a jogar ali Tive que ir buscar o jogo, né Ninguém tava levando o jogo Olha o Dudu, mano Caramba, golaço Dois a um, mas já tá acabando o jogo O Baran nem teve que fazer nada lá Olha lá, quer ver um minuto de acréscimo O chifrudo do juiz deu Acabou, rapaziada Não consegui fazer o meu gol Essa Copa do Mundo Tá mais que chata, na minha opinião Porque eu não tô conseguindo jogar Sei lá, meu jogador Depois da contusão Não joga mais bola Não consegue mais Vamos ver o que a gente consegue fazer daqui Até o fim dessa Copa Vamos avançando aqui Enquanto isso As negociação tá rolando Pode ser que eu esteja negociando Com algum clube Durante esse tempo Esperem Esperem que vocês vão ver Bom, beleza Mais uma rodada aqui da Copa do Mundo Eu vou deixar pro próximo episódio Eu pretendo terminar já a Copa do Mundo No próximo episódio Tentar fazer logo todos esses jogos aqui Pra gente encerrar a Copa do Mundo Já que eu não tô sendo titular Não tem graça, né, mano Mas é isso aí, rapaziada Valeu por ter assistido Deixe seu like, seu comentário E, ó Eu vou soltar o spoiler aqui Eu tô negociando com um time Eu tô negociando com um time da Europa Eu quero saber Vocês comentarem aí embaixo Qual o time que é Vamos ver quem vai acertar Que time que é que eu tô negociando Valeu? Tamo negociando, moleque Tamo negociando com um time da Europa Um time top E o Nandão é um desafio muito grande pra mim E eu sempre torci Ó, vou dar uma dica aqui Pra quem me assiste e acompanha Sabe Que eu sempre torci pra esse time na Europa E é isso Comenta aí embaixo qual é Desde pequenininho Eu falei que eu assistia as cara e tal Da época que ele era top e tal Bom, comenta aí Eu deixei a minha dica aqui já Valeu, é nóis Tamo junto Até o próximo episódio Amanhã, 6 horas da tarde